A Operação das Polícias Civil e Militar teve a participação de mais de 80 policiais e foi coordenada pelos delegados César Ferro de Presidente Dutra, doutora Renata de D. Pedro e o delegado-geral adjunto Danilo Veras. Como foco, ações criminosas nas cidades que abrangem a região central do Maranhão. Foi deflagrada a operação pelo Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão, a Operação Presidente Dutra Seguro, cujo objetivo é dar cumprimento a mandatos de prisão, tanto na cidade de Presidente Dutra e região. Tivemos hoje cumpridos aproximadamente 20 mandatos de busca e apreensão domiciliar na cidade de D. Pedro e prisões temporárias também naquela cidade, prisões preventivas. Na primeira etapa da operação foram emitidos 20 mandatos de busca e apreensão, 5 de prisão temporária e 6 de prisão preventiva. Todos os envolvidos tinham participação em tráfico de drogas, assalto a ônibus e também obsídios. A maioria deles eram da cidade de D. Pedro. Esse procedimento foi feito lá no município de D. Pedro. Como foram presas várias pessoas, foram vários flagrantes, a gente dividiu uma parte que foi realizada lá no município de D. Pedro, por uma questão de logística, e a outra foi trazida aqui para o município de Presidente Dutra. Após as prisões, partidos envolvidos foram encaminhados direto para a unidade prisional de Presidente Dutra. A outra parte do bando foi ouvida na 13ª Delegacia Regional. Ao todo, foram apreendidos mais de 300 mil reais, 5 veículos que, segundo a polícia, eram de origem ilícitas, além de cartões de idosos e também drogas. Foram apreendidos vários objetos, foram apreendidos dinheiro, armas, cartões de banco, retiros, cartões de senhores idosos, as pessoas retiram esses cartões para tirar o benefício deles, sem que eles soubessem, alguns eram até ameaçados. Foram apreendidos veículos, motos, carros, alguns ficaram lá, alguns ficaram na Delegacia de Dom Pedro, que a gente não teve como trazer nesse momento. Então foram objetos de todos os tipos. A Operação Presidente Dutra Segura tem como objetivo preservar a segurança dos moradores das cidades de Dom Pedro, Tumtum, Colinas e demais cidades que fazem parte da Regional da 13ª Delegacia. De acordo com o delegado, ela irá continuar pelos próximos dias. Isso é uma operação que irá permanecer aqui na cidade de Presidente Dutra. O trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, se estenderá durante toda a semana e demais dias.